No Shopping Avenida Center, o dia das crianças tem um jeitinho todo especial. Esse é o som de pelúcia por 1.600. Esse tênis por 1.590 cruzeiros. Esse kit de montar, 2.000 cruzeiros. Esse com zentinho em malha, só 1.000 cruzeiros. E os mais baixinhos carrinhos em madeira, 290. Vem escolher aqui o seu presente. Em Maringá, Shopping Avenida Center, com jeito de criança. Tchau.